Qualidade, genética e responsabilidade são valores que carregamos em nossa essência e nos dão as melhores referências para construirmos o nosso futuro. É através da genética que comprovamos o resultado do melhoramento e da evolução. Mas aqui, na fazenda, sonho e realidade, isso vai além. A genética é aperfeiçoada constantemente em nossos animais, com um trabalho incessante ao aliar os melhores reprodutores e matrizes em cada raça que criamos. Resultados que também se comprovam em nossa produção. Com animais diferenciados e produtivos, oferecemos o que o mercado busca. Uma história de qualidade, genética e responsabilidade que iniciamos por aqui. E você, amigo pecuarista, continua no conforto de sua propriedade. Tudo o que você precisa é para o lance certo. Quarto leilão genética e produção. A oportunidade perfeita para você fazer um ótimo negócio. 2 e 3 de junho, ao vivo, em nosso canal do YouTube. 2 e 3 de junho, ao vivo, em nosso canal do YouTube. 3 e 4 de junho, ao vivo, em nosso canal do YouTube.